Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita falada, munícipes de União da Vitória e a todos que nos acompanham, os internautas, neste momento. Queria dizer a todos os vereadores, aos 12 companheiros aqui de Câmara Municipal, agradecer da forma que me receberam desde o início do ano e os projetos e requerimentos que nós discutimos e sempre pensando em prol da população de União da Vitória. Senhor, muito obrigado, se de repente a gente ofender alguém, pedir desculpa, afinal não é todo mundo perfeito. Quero desejar a toda a população de União da Vitória um feliz Natal a todos que nos acompanham e dizer que o momento realmente é de nós aguardar o nascimento do menino Jesus, nos prepararmos nas nossas residências e o Natal não é só chocolate, carne e cerveja. O Natal é o momento de nós, de repente, lá na nossa mesa, na nossa hora de nos confraternizarmos, nos darmos as nossas mãos e agradecer a Deus por estarmos juntos mais neste momento. Tantas famílias neste momento passam dificuldades perdendo seus entes queridos e a gente não dá um valor realmente ao que se passa. E quero deixar aqui um recado a todos os vereadores, nós votamos projetos importantes hoje e podemos dizer que talvez votamos a toque de caixa a questão do IPTU, mas a questão mais importante é que nós tenhamos remédio para a nossa população, tenhamos condições de ter estrada mais dignas para os nossos agricultores, servir a nossa população como ela merece. Fazia 20 anos que não se era falado sobre IPTU e foi levado à barriga. E o momento chegou e aprovamos, e esperamos e vamos cobrar do nosso prefeito, mesmo sendo do lado prefeito, podem ter certeza que eu serei o primeiro a cobrar a aplicação desse dinheiro, gente. O que a União da Vitória não pode ficar é vivendo de passado, que era melhor antes, que era melhor agora, enquanto os outros municípios menores que nós já tomaram outras posições e estão vivendo bem melhor que nós. Nós precisamos pensar na nossa população e não passar aqui os quatro anos só de bonzinhos, não votando projetos e a cidade continuar na mesma mesmice. Quero parabenizar o vereador Zilhoto Daldi. Eu tenho acompanhado essa questão dos carroceiros que trafegam no centro da cidade, a União da Vitória, e realmente é lamentável. Nós precisamos ter ordem na casa. E nós, vereadores, não podemos nos dispersar. Seria isso a todos. Um Feliz Natal e que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu nosso muito obrigado pela presença.